Compartilhar através do link público ou Excel. No último vídeo, demonstramos como compartilhar um plano de carga ao utilizar um relatório e a funcionalidade de carregamento passo a passo. Agora, vamos concentrar-nos no link público e exportar os dados para o Excel. Pode criar um link público em três locais diferentes, a partir do menu principal, no separador Carregamentos e Relatórios ou ao lado do botão Carregar. Uma vez iniciado e concluído o cálculo, pode então criar um link público. Basta copiá-lo para o campo de endereço do seu browser e pode vê-lo de qualquer lugar. A visualização da carga por eixo, comandos interativos, função de carregamento passo a passo e relatórios permanecem disponíveis. Desta forma, pode ver o carregamento por todos os lados ou até mesmo localizar uma área problemática. A melhor parte deste link é que não precisa de uma licença Easy Cargo ou qualquer outro acesso à nossa aplicação para poder abri-lo. Dito isto, pode compartilhá-lo com qualquer pessoa. As opções de compartilhamento estão também disponíveis no separador Carregamentos e Relatórios. Aqui pode abrir os relatórios de impressão que lhe mostramos no vídeo anterior, bem como link público que já criámos. Claro, também pode gerá-lo aqui novamente. No entanto, para o fazer, já deve ter criado um relatório impresso. Se não o tiver feito ao trabalhar no seu carregamento, não tem outra escolha se não abrir o carregamento, mandá-lo carregar e criar o relatório. A última opção de compartilhamento que mencionaremos é a exportação dos dados para o Excel. Há vários locais onde se pode exportar os dados, nos relatórios da vista básica e atual ou no separador Carregamentos e Relatórios. Mais uma vez, é necessário ter um relatório de impressão gerado para poder criar um. Este arquivo do Excel contém tanto o relatório básico, mais importante ainda, contém toda a informação sobre os itens carregados. Isto torna possível importar o relatório de carregamento para o Easy Cargo e trabalhar com ele posteriormente. Explicámos o procedimento de importação a partir do Excel em um vídeo anterior. Isto resume as possibilidades de compartilhar os seus carregamentos com outras pessoas, seja dentro da sua empresa ou com qualquer outra pessoa. Esperamos que escolha o que melhor se adapta aos seus interesses e necessidades. Obrigado por assistir. Veja mais vídeos para saber mais sobre o Easy Cargo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto